7 de Agosto 7 de Agosto 7 de Agosto 7 de Agosto um ano, quase, sim, um ano, portanto, vamos cantar algumas músicas em francês também, é capaz de haver um público também, há muito público, pronto, todos falam francês, todos têm visto aquilo que eu tenho feito também em França com o álbum francês, portanto, vai ser giro poder cantar músicas portuguesas, músicas em francês, e encontrar-me com um público que eu já tenho frequentado bastante, agora que tenho estado mais aqui em França. Já tens estado mais de tempo em França e já viveses aqui, tens alguma memória dos tempos em que viveses aqui desta festa? Eu, sinceramente, já fui há muito tempo, eu nasci em Dordó, no 91, e voltei para Portugal, tinha 10 anos, portanto, agora tenho 23, já foram há 13, mas tenho algumas boas memórias, agora, eu acho que nunca tinha vindo, vai ser a primeira vez, a festa da Rádio Alfa. A portuguesa aqui é sempre um bom público para a família Carreira, não é? É, é sempre, para qualquer cantor que tenha afiliação com Portugal, é sempre um excelente público, e é bom ter um bocado este público aqui presente, hoje à tarde, está um calor horrível, horrível entrar, faz bom também, e, portanto, vai ser cool, vai ter um bom ambiente. Para a música também tens a paixão pela dança, tens algum novo projeto em mente, tanto nesta área como na música. Temos, temos neste momento o próximo álbum, estamos em estúdio a preparar o álbum português e o álbum francês, portanto, dois álbuns diferentes, e vamos lançar este verão já dois singles, muito em breve, no mês de junho, início de julho, estamos a lançar os dois singles para este verão, e, portanto, vai haver muita dança também, vai ser cool, vai ser cool, tem um bom grupo. David Carrera, Big Snoop Dogg, We're doing this one for the kids, all love, peace, Ja, Rastafari. Chegou a hora, este é o tempo, os teus sonhos vão sorrir, seja o pulso, este é o momento, e o medo vai ter que sair. I'm strong, vou à lua, e todo o mundo pode ver, se sonhares e acreditares, também tu tens esse poder. O Snoop Dogg, tens algum nome em mente para o teu currículo? Temos muitos nomes agora para o próximo álbum, e nomes assim tão sonantes, ou se calhar ainda mais sonantes que o Snoop. O Snoop fazer um duete com ele foi ótimo, e foi uma grande, um rencontre, como se diz em francês, que eu perdi o meu português agora, mas foi mesmo muito bom poder conhecê-lo e partilhar esse sonho com ele. E agora vamos ter novos temas, novo álbum, portanto, novas coisas. Estarás no Leiria Dancefloor, um estádio enorme, também estás com grandes expectativas para esse concerto, vai ser a cabeça de cartaz. Sim, sim, vai ser bom estar lá, vai ser dia 7 de agosto, 7 de agosto, portanto, convido toda a gente a ir, vou lá estar eu, o Bob Sinclair, vai ser cool, vai ter um bom groove também e é possível que muitas das pessoas que estão aqui hoje estejam lá também, porque são pessoas que depois vão para Portugal de férias, a grande maioria, portanto, é possível que nos encontremos novamente lá. Olá, eu sou o David Carrara e estou aqui para te convidar dia 7 de agosto em Leiria, no estádio de Leiria, para um concerto brutal, vou lá estar eu, o Bob Sinclair também, portanto, conto contigo, para uma grande festa e até lá, porta-te mal. Tchau.